Fala aí galera, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo. Dessa vez eu estou dizendo aqui pra vocês o mapa aqui muito louco Foi criado aí pelo Johnny e tem M aí no canal aí que eu assisto Muito da hora, parabéns aí pra você mano Esse mapa ficou muito da hora Eu até dei uma mexidinha nele aqui, em umas coisas que eu não gostei Mas pra vocês vai a versão original, ok? Eu já aproveitei e usei esse aplicativo aqui pra poder ir cada fase Vamos na fase 1 Deixa eu tirar do... Da terceira pessoa Vamos lá, a gente pula aqui e coloca certinho Conseguimos a fase 1 Vamos para a fase 2, consegui que eu também vou conseguir, eu acho Espero meu vinho encher Que eu posso ter certeza aqui Vamos lá, consegui a fase 2 também Quase me não rir, mas eu acho que não consegui Minha vida até tirou um vídeo pra que eu caísse pra lá Eu tô começando a ficar com vida Vamos para a fase 3, porque na fase 3 vai ficar mais fácil de saber se vai errar ou não 1, 2, 3, vamos lá Bora cair certinho, se vai na água Fase 4 Eu acho que não é pessoal Tá chovendo, fica meio escuro, deixa eu colocar de dia Agora tem como eu ver um pouquinho melhor Eita lasqueira Eita lasqueira Beleza, paramos aqui na fase 4 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vou pegar um bote aqui Subir, subir, subir Fase 4 Beleza, fase 4 Vamos lá 3, 2, 1 Eu acho que não consegui Nossa mano, quando eu presto atenção já tô no chão Caraca Dar a fase 5 Vamos lá, fazer 4 Vamos tentar dar a fase 5 Um pouquinho mais Vamos lá Vamos lá Pega, pega Pega Meu Deus Sou muito ruim de MLG Você é louco Não, mas esse tamanho é mais alto de todos Opa, perdi Se eu pegar me dei Nossa, quase Só mirei errado Que merda Não, pera É que assim fica um pouquinho difícil Por causa do Toad Mas agora eu acho que vai ficar um pouquinho mais Complexo Vamos lá Vamos lá Pegar, pegar Pega, pega Põe Caraca meu Eu apertei Desisto Sou muito ruim Caraca Só por Deus Então beleza Esse é o mapa aí Pra vocês treinar em MLG Vou tá aqui Pra vocês verem como eu sou ruim Ficou aqui só treinando do level 1 Aquele que me incomodou Trocar Ah, mas daqui eu consigo Isso bem mais fácil Mas beleza Então eu vou deixar o canal dele aí na descrição Pra vocês passarem lá Ok E qualquer coisa Aí se vocês quiserem participar Da minha série aí de mods Da minha série aí de 100 mods aí Se vocês quiserem aparecer ela aí É só vocês comentarem nesse vídeo Qualquer coisa, mano Sério Não exatamente qualquer coisa Mas Alguma coisa Não Você é burro, cara Que loucura Como você é burro Eu vou tá mostrando Que eu vou aproveitar Pra mostrar o comentário de vocês Pra Pessoal que fala Ai, você nunca fala da gente Da Crafty Tals Aí eu vou mostrar Nesse vídeo Aí eu vou mostrar No próximo vídeo aí Todos vocês aí Que quiserem Que falarem Qualquer coisa Não exatamente qualquer coisa Tipo mandar Pedir pra mandar o sal Essas coisas Então você comenta aí O que você quiser Falar pra mim Que eu vou mostrar Nesse vídeo aqui Ok E também Já vai ficar como Respondendo Perguntas aí Pro Especial Que também vai ter Eu vou ter que fazer ele Breve Que tipo O canal não pode esperar Pra fazer um especial Porque é uma festa E você faz festa Depois do aniversário Muito depois Uns dois ou três dias Vamos lá então Já estamos aqui Vamos na última Na última vez Tá Na última fase Vamos lá Ai, 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 ai Não acredito Burris Tá Como vocês podem ver Eu sou um lixo De MLG Pelo amor de Deus Mas Está tudo bem Né Todo mundo tem os seus Altos Baixos Então beleza galera Esse foi o vídeo Eu gostaria que vocês Deixem seus like O like aí de vocês Comentarem Compartilham aí Beleza E comenta aí Nesse vídeo Se você quiser aparecer No próximo Ok Que vai ser o Que eu só vou mostrar O comentário de vocês Aí, ok E beleza Ainda vai ter o especial Aí que eu tenho que fazer Preparar ele Vai ficar bem legalzinho Aí Conto com a ajuda De vocês todos Aí Beleza Então esse foi o vídeo Falou E aí 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 E aí